Entre os casos mais recentes está o que envolveu uma agência bancária em Intermares Cabedelo nesta semana. Três homens armados entraram na unidade e renderam clientes e funcionários. Eles fugiram com uma quantia de dinheiro não divulgada, além de objetos pessoais às vítimas. O Sindicato dos Bancários já contabiliza 100 ocorrências em agências da Paraíba em 2013, 37 a mais do que todo o ano passado. É impressionante. A Paraíba é o estado que, em relação ao número de habitantes, é o estado que mais tem ocorrência. Isso não consegue sensibilizar os bancos que, em meio de negociação, não apresentam propostas. Viemos agora mesmo de uma negociação e constatamos isso. Então, por um lado, você tem um banco que não investe em segurança, você tem um banco que não tem operações preventivas para as agências. E, de outro lado, também você tem o poder público que também não ajuda. O sindicato registra, este ano, 36 explosões contra os bancos, 29 arrombamentos, 15 assaltos, 12 tentativas de assalto, explosões ou arrombamentos e 8 saídinhas de banco. O poder público tem que sensibilizar disso e ver que não é só banco, é comércio, é indústria. Então, você tem que sentir a presença do estado, não só nos bancos, mas em todas as atividades. A polícia tenta coibir as ações no entorno dos bancos, mas revela que parte dos presos envolvidos nesses crimes está de volta às ruas. O efetivo policial também está longe de atender à demanda, principalmente no interior. A lei permite que esse pessoal retorne à sociedade e volte a cometer esses crimes. A polícia está unida, está trabalhando integrada com a polícia civil, a polícia militar e a polícia federal para localizar e prender e retirar de circulação esses elementos. É difícil o trabalho, mas é constante e ela vai continuar acreditando no trabalho que está sendo feito.